Estamos de volta e me fala uma coisa, você aí pensa em renovar sua beleza? Tem aquelas rugas, marcas de expressão, manchas, ressecamentos da pele? Que tal um produto pra cuidar ainda mais de você? Te apresento agora o creme Risotex, ele ajuda no combate do envelhecimento precoce, protege as células e os tecidos e não para por aí. Risotex é indicado para todas as idades, serve pra qualquer tipo de pele e se você é jovem e tem cravos e espinhas, ele ajuda a combatê-las. Sabe aquelas rugas e manchas que aparecem com o tempo e você fica sem motivos pra sorrir? Acabe com tudo isso de uma vez por todas com o creme Risotex. E você aí tá esperando o que pra melhorar a aparência da sua pele? Ligue agora 0800 940 1084 ou acesse o site puriflora.com.br e adquira o creme Risotex. Creme Risotex, sua beleza renovada. O Vitória vai jogar o...